Música Esse é só o começo do fim da nossa vida Deixa chegar o sonho Prepara uma vida Que a gente vai achar Música Música A gente corre pra se esconder E se amar, se amar até o fim Sem saber que o fim já vai chegar Este é o nosso bater Que eu pensei na nossa vida Já não vejo motivos Do amor de tantas lugar Não quero chegar Música A tarde é a bela loura Deixa que o sonho te liga É só o retrato O amor é tão maior Estou no sonho Estou atrás do dia Eu não estou A noite já despertou O nosso lugar E agora está Música 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 Desde o poço daquele que eu cansei da nossa vida Já não deixo mentindo Pra um homem que pensa de vida Não tem recebida Obrigado Coala que deu essa chance Fala o negócio aí Obrigado Coala também que me deu essa chance De estar aqui com meu amigo suburbano do Rio Isso aqui é Santa Cruz e Jacarecabá Santa Cruz e Jacarecabá É o indie suburbano Obrigado Gabriel Obrigado Felipe Obrigado Cairê Obrigado Leirá Obrigado Matheus Obrigado Victor Obrigado Bruninho Os caras acordaram 8 da manhã Pra ensaiar comigo Essas músicas todas aqui Obrigado Cícero Rosalins Com esses cachos maravilhosos Faixa preta Lindo Solta o seu cara Não Faixa preta Não é da vida Obrigado a vocês por esse carinho Por todo lugar que eu passo Eu só encontro gente sorridente Amorosa pra mim Muito obrigado É muito lindo fazer parte disso tudo Obrigado mesmo Não vai demorar muito pra voltar não né Qualquer dia eu volto aí Quando Cícero me chamar eu venho Eu queria convidar vocês aqui Que depois dessa eu tô indo embora Pra quem souber essa música aqui Até o pessoal lá de trás Eu não ia falar que ele agora Eu tô sempre falando Ah mas a pessoa vem comigo Vem com a gente aqui nessa emoção Vuto Né Quem souber a música Quem não souber também Tenta junto assim Só pra emocionar né Essa moça ali já tá puxando aqui Bonito Essa moça ali já tá puxando aqui Essa moça ali já tá puxando aqui Essa moça ali já tá puxando aqui Vem, vamos além, vamos ser Que a vida passa a gerar Sem lugar que a nossa estrela vai Sem lugar que a nossa estrela vai